Boa tarde, aqui é a família BLC, boa tarde a todos, boa noite aí pra alguns já no Brasil Caindo na noitezinha, acredito que no verão ainda já oscurece mais tarde, então pra mim aqui são 4 horas horário de Cancun Pra vocês 18 horas horário de Brasília, incrível pessoal, não sei vocês o que sintam, mas pra mim esse ano passou rápido demais Parece mentira, eu tava pensando, mas é nosso último treinamento antes de Natal, já estamos nesse tempo mágico, nesse tempo maravilhoso Nessa época, final de ano, que sempre vem com essa reflexão, não de pensar o que fizemos este ano, que metas atingimos, que metas conquistamos E principalmente de estabelecer objetivos para o próximo ano Fico com as palavras do nosso presidente no sábado, na transmissão passada Que ele dizia, a diferença das crianças que nesta época estão esperançosas de um milagro, milagres acontecerem Nós, hoje, temos a certeza absoluta que podemos construir milagres na vida das pessoas E é isso que estamos fazendo como comunidade, é isso que estamos fazendo como equipe, como empresa, como negócio Como sócios deste maravilhoso projeto que nos une hoje e que vem pra fazer milagres na vida de muitas pessoas Eu quero simplesmente iniciar aqui esse treinamento, contando também pra vocês Que esse negócio foi um milagre na minha vida, às vezes eu olho pra trás e custa acreditar Custa acreditar, não? Quando pensamos e relembramos momentos do nosso passado E pensar o que esta oportunidade nos permite viver hoje é realmente gratificante Eu agradeço a Deus, primeiramente, porque é Ele quem permite tudo isso na minha vida E agradeço a pessoa que me apresentou este negócio, o querido Vicente Maciá Embora ele não faça o negócio, foi quem me contactou com essa informação Cumpriu a missão mais importante de todo patrocinador, que é nos apresentar o negócio Mostrar pra gente esse projeto e eu agradeço, logicamente, a ter essa oportunidade, não? E essa é uma época do ano na qual a gente geralmente traça metas e objetivos, não é assim? Quem de vocês já está pensando agora, assim, dia 1 de janeiro vou estar começando academia Vou começar o regime, a dieta, vou comer comida mais saudável Agora sim vou com toda a força fazer esse negócio pra valer Vou mostrar cinco planos por dia Vou estar fazendo acompanhamento Vou participar de todas as lives 2023 é meu ano Quem realmente não começa o ano sempre com essas metas, com esses objetivos? Não é verdade, não? Todos nós colocamos objetivos para o ano próximo E pensando muitas vezes que o milagre acontece simplesmente pela virada de um dia Pela mudança de um mês Por finalizar um ano no calendário e começar o outro E realmente essa mudança não acontece por magia Não acontece pela data Não acontece por mudar um número no calendário Acontece simplesmente por uma decisão interna que tomamos cada um de nós E essa decisão pra ser realmente de fato e pra valer Tem que vir acompanhada de um motivo, de uma razão De uma escolha sua motivada por alguma situação que você quer ou não quer mais na sua vida Eu sempre lembro a história que o Mar conta Você se motiva por aquelas coisas que você quer ou por aquelas coisas que você não quer mais na sua vida Não mais alicate Bom, no meu caso, eu lembro que no ano 2014 Eu estava passando por uma transição complicada na minha vida E um dos maiores desafios financeiros Porque uma coisa é você não ter dinheiro Mas outra é quando você já conquista um objetivo Você chega a certo patamar na sua vida No meu caso, oficial do exército Formado como militar, tenente na carreira militar Largar isso Perder o pouco que eu tinha construído na minha vida Perder essa estabilidade do salário Pra me encontrar numa situação Onde Eu estava completamente sem dinheiro E eu lembro desse Dezembro de 2014 Eu já levava sete meses no negócio Vejam só, sete meses que eu tinha tomado a decisão De pular pra dentro desse negócio Eu comecei em maio de 2014 Era dezembro de 2014 Eu tinha conseguido cadastrar apenas duas pessoas Dois Era a minha equipe Duas pessoas Era toda a minha rede Toda a minha estrutura Sete meses de negócio Eu tinha duas pessoas na minha estrutura Ou seja, que qualquer um de vocês Que leve mais de Que leve esse tempo E tenha mais de dois na equipe Já fez mais do que eu No meu primeiro ano E eu lembro que nesse dezembro Eu tinha ido pra outra cidade Eu voltava dirigindo um assaveiro Ano 88 Não sei se vocês conhecem Aquela assaveiro quadradinha Era o carro que eu tinha nesse momento Emprestado Que meu pai tinha me emprestado Esse carro pra Pra andar Eu andava nessa assaveiro E Voltando Pra minha casa Eu Quase Na estrada Quase Cem metros Antes de chegar no posto de combustível Eu fiquei sem gasolina E eu fiquei sem gasolina Eu cheguei empurrando o assaveiro Graças a Deus Era uma assaveiro Que é uma caminhonetezinha leve Eu fui ali empurrando ela Até chegar Na bomba E eu não tinha Eu não tinha dinheiro Em 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 Bilhetes Como é que se faz assim Em cash Não? Dinheiro assim no bolso Não tinha nenhum Peso uruguaio nesse momento E eu tinha um cartão de crédito Que eu não lembrava se Vencia nesse dia Ou dia seguinte Mas Eu precisava colocar combustível Pra chegar até a minha casa E aí foi que eu Mandei carregar combustível Na bomba E quando eu fui passar o cartão O cartão não passou Eu não tinha dinheiro E foi constrangedor pra mim Porque depois de ser tenente do exército De ter uma carreira De ter me formado Ter que ligar Pro meu pai Pra pedir aí Ele depositar O equivalente A uns 30 reais Pra eu poder colocar combustível No carro E chegar até a minha casa Em dezembro Que são datas especiais Vocês sabem que é gasto É aquilo Eu já tinha passado Um aniversário Sozinho também Numa situação Que eu não queria Chegar perto de ninguém Eu não quero ninguém Perto de mim Porque eu tenho que Superar essa situação Eu sozinho Eu pensava assim E foi nesse momento Que eu decidi Nunca mais Nunca mais Eu passo por isso Na minha vida Eu não quero mais Eu não quero mais E agradeço Que foi nessas datas Porque a gente coloca 31 de dezembro E assim Agora sim Eu fecho esse ano Como for Na raça Na vontade Como for Eu fecho Mais dois vinhos E 15 Eu começo diferente E eu vou A decisão que eu tomei Foi eu vou fazer Uma reunião Todos os dias Na minha casa Onde eu vou trazer Convidados E eu vou apresentar Esse negócio E pra mim Tinha uma máxima Absoluta E era Se outras pessoas Estão fazendo no México Se outras pessoas Estão fazendo na Espanha Se outras pessoas Estão fazendo na Colômbia Se outras pessoas Estão fazendo no Peru Por que eu não vou Poder fazer no Uruguai Quem disse isso pra mim E foi quando Eu decidi fazer Pra valer Aí todo dia Eu mostrava um plano Todo dia eu mostrava Um plano na minha casa Assim em reunião presencial Eu recebia a pessoa Saia prospectar Contactava Foi aí que eu fechei Com outros dois amigos Pra fazer Foi nesse interinho Que veio o Jean Se incorporou aí Na nossa equipe Mas a partir desse momento O segundo que eu entendi Era que eu precisava Ganhar dinheiro Porque todo mundo Me perguntava Quanto você ganhou Eu dizia Nesse negócio Não dá pra mentir Uma coisa que não funciona É mentir Jamais minta Sempre seja sincero Mas você leva Mais de oito meses E não ganhou nada E que negócio Você pensa que vai Começar ganhando Sem trabalhar Todo negócio Eu quero uma construção Qualquer empresa Leva anos Pra começar a gerar lucros Eu estou construindo Meu negócio Aqui não se trata De quanto eu ganhei Eu dizia pra pessoa Se trata de quanto A gente vai ganhar Quer vir junto Eu vou com tudo Eu vou pra cima E vou com força Aí foi que em março Eu consegui gerar Meu primeiro bônus Meu primeiro ganho Que foi o fechamento De um ciclo De uma matriz E nesse momento Tudo mudou Para mim tudo mudou Porque eu estava recebendo Por primeira vez Um incentivo financeiro Desse negócio Que eu já levava Dez meses fazendo Ou seja Meu primeiro ganho Eu vi só dez meses depois Mas eu tomei Essa decisão Foi num mês de dezembro Embora eu vinha Fazendo o negócio Não é que eu não fazia Eu fazia Eu fazia Fazia tudo errado Mas fazia Mesmo assim Eu não tinha decidido vencer E foi quando eu decidi vencer Eu decidi não passar mais Por essas situações Eu decidi nunca mais Viver isso Um ano depois Dezembro De 2015 Eu estava fazendo um evento Para duzentas pessoas Na minha cidade Em Paissandu E para mim aquilo era Incrível Por primeira vez Chegou Antônio Gardunho Convidado aí especial Nesse evento Veio nos ajudar E veio nos ensinar Metade de 2016 Eu estava subindo No meu primeiro cruzeiro Com a empresa Primeiro prêmio Que eu ganhei Desse trabalho Então O que eu quero dizer Com isto para vocês Não foi a virada O ano Não foi finalizar Dezembro de 2014 Para janeiro de 2015 Foi uma decisão Você está apenas A uma decisão De fazer A diferença Na sua vida E a empresa Nossa empresa Uma das coisas Que ela não deixa Nos surpreender É que ela sempre Facilita esse caminho Ela vai colocando Ferramentas Para facilitar Esse caminho Então o primeiro Que eu quero deixar Bem claro hoje Para você Nesse treinamento Não é um treinamento Motivacional Pessoal Não pense que é Um treinamento Também muito Orientado A prática Do negócio É mais uma explicação Das informações Que foram compartilhadas Mas o que eu quero Passar para você O primeiro Bem importante É que você tem Que finalizar este ano Com a Meta Muito clara Um objetivo Muito estabelecido Do que você vai querer No 2023 E a empresa De certa forma Antecipou O ano novo Para as pessoas Que pensam Que o ano Vai terminar Dia 31 de dezembro Para mim O ano terminou Ontem Quando foi anunciada Essa promoção O ano começou Automaticamente Nesse momento Não há tempo A perder Porque o tempo Vale ouro E porque a primeira Meta O primeiro objetivo Vai ser o que eu vou Compartilhar aqui com vocês Que é um objetivo Que cada um de vocês Que quer Lógico Aqui é respeitável A decisão De cada pessoa É respeitável Lógico A gente não pode Impor Eu não posso Querer por você Eu quero muito Por você Mas eu não posso Decidir por você Essa é a palavra Eu quero muito Por vocês Porque eu sei O que se sente Estar aí Nesses eventos Nesses encontros Já tem pessoas No Brasil Que sentiram O que é estar Nesse tipo De eventos Nesse tipo De encontros Eles já compartilharam Seus depoimentos Aqui em duas ocasiões Vocês sabem O que isso significa E o que vai significar Para o futuro Do negócio Também deles Mas essa oportunidade Voltou a se abrir Voltou a se abrir E agora Ainda assim Eram 30 antes Agora são 50 O número é maior E é um campeonato Antes era mais difícil Porque era só Contavam os diretos Hoje conta a estrutura Fazer equipes Construir equipes Gerar estrutura Além de te gerar Ganhos Extraordinários Sensacionais Nos diferentes Programas E ferramentas Vão Privilegiar Ou vão presentear Você Com a viagem Com despesas pagas Para o evento Na Turquia Agora o que mais Me impactou O que mais Me impactou Pessoal E aqui eu já quero Começar a compartilhar Deixa eu abrir Aqui esses slides Eu preparei uns slides Aqui para vocês Para organizar O que mais Me surpreendeu Da informação Compartilhada Pelo nosso Presidente O outro dia Da informação Compartilhada Na transmissão De final de ano Que ele fez O outro dia Foi o fato De por primeira vez Estarão A empresa Logicamente Em conjunto Estarão lançando Um formato Ou que vai ser A primeira apresentação Já real Eu não sei se dizer Física Porque é um mundo virtual Mais do que é O nosso metaverso Vocês sabem Que já estão falando Há muito tempo Sobre o metaverso A empresa está Explicando O que é Ou tentando Explicar o que é O metaverso O que vai ser Mas por primeira vez Vamos ter uma prova Física Real As pessoas vão poder Não só ouvir Falar do metaverso Mas sentir e viver A primeira apresentação Do metaverso E vai ser Em maio De 2023 A mim me impactou Demais Porque pensar Que a empresa Já está em condições De anunciar O lançamento Dessa tecnologia Para daqui a quatro meses Janeiro, fevereiro Abril, maio Daqui a quatro meses Que passa voando É porque a empresa Já está lá na frente Já foram feitos Muitos trabalhos Já tem um grande avanço Nesse trabalho De lançamento Do nosso metaverso E tudo que implica Dentro desse espaço E vamos ter A possibilidade De viver isso Através Do evento Chamado Cross Universe Que é basicamente Uma Incruzilhada Dos metaversos É o não Ao não A união Dos metaversos Ok A união dos mundos Digamos assim Pela primeira vez Vamos revelar Alguns segredos Diz o presidente Pela primeira vez Mostraremos O processo de fusão Dos dois mundos Pela primeira vez Em tal volume Apresentaremos O global metaverse Ou seja Vamos ter A possibilidade De participar Em um evento Um evento híbrido Um evento Onde terá 50 pessoas Com seus convidados Ou seja 100 pessoas Participando De forma presencial Presencial Que é Do que vamos falar Neste treinamento De hoje E além disso Vão ter Milhares de pessoas No mundo Participando No Formato Digital No formato Metaverso Que vai ser A primeira A primeira Apresentação Desta tecnologia Então Realmente Eu fiquei Muito Surpreso De De receber Essa informação Não sei Vocês Se entenderam O que isso Significa Porque não é Apenas a possibilidade De você Poder participar De um evento Em um formato Diferente É o que isso Significa Para o nosso Negócio Imagina Só As pessoas Que hoje Estão na equipe Que ainda Todos nós Eu me incluo Também Porque não Conseguimos Compreender 100% O que é O metaverso Como ele Funciona Quais são As características E tal Ter por primeira Vez A possibilidade De experimentar Essa tecnologia Agora O que acontece Com a pessoa Que percebe Sente isso Vive Essa experiência Ela vai entender O potencial Do investimento Que ela está fazendo Ela vai entender Para onde vai Nossa empresa Ela vai entender O futuro Desse investimento E do nosso negócio E o que isso Pode representar Para o crescimento Da sua equipe O que isso Pode representar Para seus ganhos O que isso Pode representar Para o crescimento Do nosso negócio Em comum Do nosso protocolo Da nossa comunidade Não é apenas Um evento É o lançamento E por primeira Vez A apresentação Da tecnologia Do metaverso Na qual estamos Trabalhando Todos juntos E a empresa Está construindo Logicamente Que abre Um sem fim De oportunidades De negócios Para nós Então é realmente Sensacional E esse evento Como já Expliquei E vocês já sabem É um evento Que vai ter Participação Presencial De algumas pessoas Que por mérito Vão estar aí E vai ter a participação No formato Metaverso De todo mundo Vai ser aberto Para todos Os nossos sócios Comerciais E Para aquelas pessoas Que querem participar De forma Presencial Foi lançada A GRDAL A Copa GRDAL 2023 Que é um campeonato É um torneio De quatro fases Na qual Todos podemos participar Todos podemos ganhar E o prêmio É poder participar De forma presencial Nesse evento Com as despesas pagas O que é Hospedagem Hotel Tudo Pago pela empresa Eu vou explicar Como podemos Ganhar essa Copa GRDAL E O que eu dizia Para fechar este ano Eu considero Que seu primeiro objetivo Sua primeira meta Deveria ser Estar Nesse evento E pessoal Só permitam Me dizer uma coisa Que já não é apenas Palavras É fato Se Na oportunidade passada Já Cinco brasileiros Que eram apenas Trinta Cinco brasileiros Conseguiram Ganhar Conseguiram Participar Dessa premiação Isso é mais do que suficiente Para demonstrar Que qualquer pessoa Pode Qualquer pessoa Que se determine Estar aí Pode estar Qualquer pessoa Que queira Ganhar Pode ganhar Agora Para isso Não devemos Perder tempo Vou explicar As regras De forma muito clara Porque Se vocês não entendem As regras Não vão poder Trabalhar com estratégia Eu vou explicar As regras E você vai Traçar a sua estratégia Vai entender Qual é a estratégia Onde vai gerar Mais pontos Como vai gerar Mais pontos Onde está o foco Do seu trabalho O que vai permitir Você ganhar Essa copa Esse prêmio E participar Dessa viagem Então ok Vamos focar aqui 100% Nessa informação E aí eu vou ir Esclarecendo Se tiver qualquer dúvida A respeito Veja só Primeiro A copa Ela tem Quatro etapas A GR Dá o copa Ela tem Quatro etapas E cada etapa Terá seus próprios Limites de tempo Ou seja Vai ser dentro De um período Que eu vou explicar Qual E durante esse período Para somar pontos Para que estes Contem para a classificação Deverou entrar No top da etapa O que significa isso? Você vai somar pontos Durante quatro etapas E essas etapas Vai ter uma classificação Por exemplo A primeira etapa São quatrocentas Pessoas Ou seja As primeiras quatrocentas Vão somar pontos Depois eu vou explicar Alguns detalhes Se por exemplo Você Não chegou a estar Entre as primeiras Quatrocentas Da primeira etapa Isso não significa Que você não vai poder Ganhar a copa Como acontece Por exemplo Na copa do mundo Tem países Seleções Que perdem um jogo E chegam na final E acabam ganhando A Espanha Por exemplo Ela perdeu O primeiro jogo Da fase de grupos E saiu campeã do mundo Então É exatamente o mesmo aqui O que não significa Que você Se deu direito A perder Ou seja Que você comece Devagar Eu aconselho Que você não perca Nenhuma etapa Está simples Está fácil Você pontuar Em todas as etapas Então Como diz aqui Uma derrota em uma etapa Não vai privar A chance De você se tornar Vencedor da copa Também Ganhar a primeira etapa Não significa Que você ganhou A copa É como Quantas seleções Acabam Na fase de grupos Primeira E acabam Não ganhando a copa Isso é normal Isso acontece Então aqui também Você ganhar A primeira etapa Não significa Que você ganhou a copa São quatro etapas E todas elas Vão somar pontos Eu vou explicar Como vão somar Esses pontos Somente a melhor Somatória de pontos Em todas as etapas Da copa GRDal Vai levar você A vitória Agora Como eu dizia São quatro etapas E tem classificações Por etapa Desculpem aqui O detalhe De ortografia Mas na primeira etapa Vão classificar 400 pessoas Ou seja 400 pessoas Vão somar pontos Não significa Que se você não está Entre as primeiras 400 Você fica desclassificada E já não pode participar Não Na primeira etapa As primeiras 400 Vão somar pontos Na segunda etapa As primeiras 300 Vão somar pontos Na terceira etapa As primeiras 200 Vão somar pontos E na quarta etapa As primeiras 100 Vão somar pontos Quem não estiver No top Da etapa Ou seja Se você por exemplo Está na primeira etapa No lugar 450 Vamos supor Que você somou 30 pontos Mas você ficou No lugar 450 Esses 30 pontos Não vão ser somados Para a conta total Só vão contar Os pontos Das pessoas Que estão Dentro dessa classificação Cada etapa Os pontos Serão contados Novamente Ou seja A partir do zero E os vencedores Serão aqueles Que de acordo Com os resultados Das quatro etapas Vão entrar Na classificação Do top 50 50 melhores Pontuações Lembre-se Que a vez passada Agora a viagem Que a gente foi Para a Turquia Foram apenas 30 E agora já são 50 É quase o dobro Como são acreditados Os pontos Veja só Todos os pontos São gerados Pelos NFTs Que as pessoas Vão receber Eu vou explicar Quem e como São gerados esses pontos Mas os pontos São gerados Por NFTs A pergunta é Como a pessoa Recebe NFTs Todos os NFTs Sejam NFTs Comprados NFTs de status E os pontos São concedidos Por NFTs Recebidos Durante o período Da Copa Ou seja A partir De 16 de dezembro Que foi anunciada Esta Copa Daí pra frente Todos os NFTs Recebidos Durante esse período Geram pontos Primeiro Geram pontos Dos NFTs Pessoais Aqueles que você Compra E em segundo lugar Geram pontos Dos NFTs Dentro da estrutura Até três níveis De profundidade Depois eu vou explicar Isso com detalhes E com desenho E com exemplos Pra que fique muito claro Ok? Então É importante Um número NFT Vai dar pontos Uma vez Ou seja O mesmo NFT Não vai gerar mais pontos Senão que vai dar Pontos Uma só vez E serão contabilizados Apenas os NFTs Criados durante o período Da competição Ou seja Se você Criou um NFT Semana passada Esse não vai entrar Na pontuação Tudo que seja gerado Do 16 de dezembro Pra frente Vai gerar pontos Nessa 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 competência Agora Quais são os tipos De NFTs E que pontos Eles geram Vejam só Primeiro NFT Por entrar no top De cada estágio De cada etapa Você vai receber Um ponto NFT Metaarísticos Wisdom Gera três pontos O NFT De status Gera cinco pontos O NFT Artefato Gera cinco pontos E o NFT Metaverse Cornerstone Ele gera Vinte pontos Esses são os pontos Agora Não são apenas pontos Porque Além disso Existe uma tabela De coeficientes Mas antes de explicar A tabela De coeficientes Eu preciso explicar Pra que você entenda De uma forma bem simples O que são os níveis Eu sei que a maioria aqui Já são pessoas de marketing Já tem conhecimento Em redes Entendem perfeitamente Como funciona A questão Das gerações Dos níveis Mas Eu quero explicar aqui E quero que vocês Me ajudem Dizendo se entenderam Este conceito Veja só Quando você patrocina Alguém no negócio Vamos supor que Esse é você Não Você patrocina alguém Você vai ter Seus associados diretos Colocando um exemplo Familiar É como se você Tivesse um filho Dentro do negócio Seus filhos São seus associados diretos As pessoas Que seus filhos Vão trazer ao negócio Ou seja Seriam seus netos Eles são Seu segundo nível Seus filhos São o primeiro nível Seus netos São o segundo nível E as pessoas Que Seus netos Vão trazer ao negócio Seriam seus bisnetos No exemplo Representam Seu terceiro nível Ok Ou seja Seus diretos Primeiro nível Direto dos seus diretos São o seu segundo nível Diretos do seu segundo nível São o seu terceiro nível Por favor Escrevam no chat Dá para entender Esse conceito Sim Entendem O que é Primeiro Segundo E terceiro nível Eu não sei se é a palavra Também Primeira Segunda Ou terceira geração Eu não quero que Fique Que alguém pense Ah É nível de liderança Mas eu sou nível 1 Tem nível 2 Não Não é só para o primeiro Para o nível 1 2 3 De liderança Não É para todo mundo Só Estou falando das gerações Que entram Abaixo na sua estrutura Se entendemos Esse conceito Vamos explicar O seguinte Existe uma tabela De coeficientes O que é um coeficiente? Um coeficiente É um multiplicador De pontos Exemplo Se você recebeu Certa quantidade De pontos Multiplica Pelo coeficiente Eu vou explicar Com exemplos Para que fique muito claro Podem ficar tranquilos Que a ideia É que vocês possam entender 100% Eu preciso De fato Que vocês entendam Não tanto Tecnicamente Mas entendam Como fazer Um trabalho Eficiente Para gerar mais pontos Ok? Vamos lá Agora Existe Existe uma tabela De coeficientes Essa tabela De coeficiente Tem duas variáveis Primeiro Se a pessoa Foi cadastrada Antes do dia 15 Vejam só Se a pessoa Foi cadastrada Do dia 15 De dezembro Para trás Vamos supor Que você Líder Você tem Um associado Que ele já está Cadastrado com você Há um ano Se ele compra E recebe um NFT Ele compra um contrato E recebe NFTs Aí o coeficiente Para multiplicar Vai ser 4 Se é seu primeiro nível Se é do seu segundo nível Vai ser 1 Se é do terceiro nível Vai ser 1 Agora Se você Associado Que já tem Dois anos Aqui no negócio Você cadastra Uma nova pessoa A partir do 16 De dezembro Um novo cadastro E essa pessoa Recebe um NFT O coeficiente De multiplicação Vai ser 8 Do segundo nível Ou seja Dos cadastros Que ele faça Vai ser 4 E do terceiro nível Vai ser 2 Eu quero deixar bem claro Esse conceito Para que não fique a confusão Você pode ter 3 anos No negócio Dois anos Não importa Se uma pessoa Cadastrada Antes do 15 de dezembro Recebe NFTs O coeficiente Vai ser o que está Nessa tabela Aqui em cima Se você Cadastra pessoas Novas Quando elas Recebam o NFT Se são pessoas Cadastradas A partir do 16 Para frente O coeficiente É essa tabelinha Que aparece aqui embaixo Eu vou fazer outro exemplo Desenhei diferente Os números Para que vocês entendam melhor Mas Deixar de uma forma Bem clara Veja só Vamos lá A tabela de coeficientes Se são pessoas Que você cadastrou Antes do dia 15 De dezembro De 2022 Ou seja Toda a sua estrutura A estrutura velha Que você já tem Por dizer de alguma forma Seu primeiro nível Estão de acordo Que eles também Estão comprando contratos E que vão receber NFTs Também vão pontuar Só que vão pontuar menos Por quê? Porque o objetivo Da promoção É incentivar também Que mais pessoas Se unam A comunidade Ter pessoas novas Então As estruturas Que nós já tínhamos De 15 de dezembro Para trás Se eles compram As pessoas que estão No primeiro nível Compram contratos E recebem NFTs O coeficiente vai ser 4 Ou seja É os pontos do NFT Multiplicado Vezes 4 Do segundo nível É multiplicado Vezes 1 Do terceiro É multiplicado Vezes 1 Isso para pessoas Cadastradas Antes do dia 15 Ok? Vamos supor Que você Se cadastrou Há dois anos No negócio E você já tem estrutura Então Para essas pessoas Que você já tem Na estrutura Esses são os coeficientes Agora vamos supor Que você já tem Dois anos no negócio Mas você está Cadastrando pessoas novas Então Essas pessoas Que você cadastra Novas Daqui para frente Elas vão gerar Para você Elas vão gerar Para você Por exemplo Seus diretos O coeficiente é 8 Ou seja É os pontos do NFT Vezes 8 Seu segundo nível O coeficiente é 4 E seu terceiro nível O coeficiente é 2 Olha só As primeiras E laterais Que você faça Ou seja Clientes diretos Novos Que você fecha Multiplica Vezes 8 É exponencial O crescimento É muito Não é o mesmo Você multiplicar Por 4 Que você multiplicar Por 8 Estão de acordo Ou não? Então Vamos colocar Exemplo de cálculo Dos pontos Vamos lá Uma pessoa No meu primeiro nível Que foi registrada Após o dia 16 de dezembro Ela recebe Um NFT Por exemplo Meta Wisdom Ela comprou um pacote Ali de 450 euros Recebeu um NFT A Meta Wisdom Ela gera 3 pontos Estão de acordo É 3 pontos A pontuação desse NFT O coeficiente Do primeiro nível Registrado Após o dia 16 É 8 Então Como eu vou calcular A minha pontuação 3 pontos Vezes 8 É igual a 24 Essa pessoa Me gerou 24 pontos Certo? Então É É Simplesmente Um coeficiente Multiplicador Vamos por outro exemplo Exemplo Uma pessoa No segundo nível Registrada Antes do dia 15 Ou seja Já é uma pessoa Que já estava No negócio Antes dessa promoção Essa pessoa Ela comprou Um pacote De fractal E recebeu Um NFT E ela está Na sua segunda geração Ou seja Você tem Uma pessoa Entre ela e você Ela é Seu segundo nível Então Ela recebeu Vamos supor Que ela recebeu Um NFT De status O NFT De status Ele tem 5 pontos 5 pontos O coeficiente Do segundo nível Registrado Antes do dia 15 É 1 O coeficiente É 1 Então Como você calcula Pega 5 pontos Do NFT Vezes 1 E gerou 5 Esse é o resultado Não? Então Aqui a mensagem É Que Suas linhas Novas E primeiro nível Geram mais pontos E você vai abrindo Segundo e terceira geração Também vai somando Mais pontos Aí também Pelo volume Mas basicamente É isso Existem períodos Veja só A primeira etapa São 4 fases 4 etapas Estão por períodos A primeira etapa Começou o 16 Deste mês De dezembro E finaliza o 10 De janeiro Por isso eu dizia Para mim O ano já começou Se você vai expirar O dia 31 Aí vai passar O primeiro de ano Tranquilo Aí você vai começar A trabalhar o dia 2 Você tem apenas Uma semana E finalizou a primeira etapa Se você começar agora Você tem quase um mês 25 dias Para aproveitar E entrar nessa primeira Pontuação Entre os primeiros 400 Para somar pontos E acumular Para a seguinte fase Aí você tem Na segunda etapa Desde o dia 10 de janeiro Até o dia 10 de fevereiro Depois é 10 de março Até o 10 de abril Não, desculpa É 10 de fevereiro Até 10 de março E depois temos 10 de março Até 10 de abril E aí Conclui As quatro etapas Essas são as etapas E esses são os períodos Então Vai ser sensacional Porque É um torneio Completamente aberto Para qualquer pessoa É um torneio Que tem que ser ganhado Com trabalho Realmente tem que Trabalhar Para poder Conquistar Esse objetivo E está aberto Para 50 Mais o seu convidado Ou seja A empresa vai Convidar 50 Mais os seus Acompanhantes Agora Como será Distribuído Esses prêmios Veja só Os primeiros Três colocados Em qualquer Uma das etapas Vão receber Prêmios E o convite Ou seja É um convite Um direito De participar No evento Cobrindo Seus próprios Gastos Por exemplo Se tem uma pessoa Que ficou Primeiro, Segundo ou Terceiro Na etapa Um Ficaram no Primeiro, Segundo e Terceiro lugar Mas não Ganharam A copa Só ganharam A primeira etapa Essas pessoas Elas têm o direito De participar No evento Presencial Pagando Suas próprias Despesas Quem mais Tem direito A participar Nesse evento Pagando Suas próprias Despesas Todas as pessoas Que viajaram Para a Turquia No último evento Já foi anunciado Para nós Que nós seríamos Convidados especiais Para esse evento É lógico Se você quer Competir E você quer Ganhar Você tem a Possibilidade De voltar A ganhar Esse prêmio E viajar Com todas As despesas Pagas Outra vez Ok Então São coisas Uma coisa Não exime A outra Você ganhou O direito De participar No evento Não é aberto A qualquer pessoa Por exemplo Se tem uma pessoa Que não viajou Para a Turquia E não ganhar A competência Ela não pode Ir nesse evento Você que foi Para a Turquia Sim pode ir Se você Quer ir E pagar Suas despesas Pode pagar Se você não Quer pagar Você pode Competir E qualificar Para estar Entre os primeiros 50 Desta Copa Ok Então Essa 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 Por aí Pergunta Qual é O coeficiente Para compra Pessoal Não tem Coeficiente Para compra Pessoal É simplesmente Os pontos Que geram Os NFTs Por isso Está 100% Focado Ao desenvolvimento De estrutura A duplicar E a criar Equipe Os NFTs Que você Compra São os Bom Você que não compra NFTs Você compra Um pacote Você ganha Um NFTs Que você ganha Pessoalmente Geram pontos Mas não tem Coeficiente Então Aqui diz Os 50 vencedores Serão apurados Pela soma total Dos pontos Ou seja Ao somar Todos os pontos Aí Vai sair Uma qualificação Que são Os 50 primeiros E lembre-se Que só somam Os pontos Da etapa Na qual você Qualificou Já seja Os primeiros 400 300 200 Ou 100 Dependendo da etapa Aqui diz também Os membros Do top 50 Da classificação Geral GRDAL Cup 2023 Serão declarados Vencedores E estarão Presentes No Cross Universe Meet Que é a reunião O evento Presencial Despesas De voo Alojamento Em hotel Etc São pagos Pela empresa Esta condição Aplica-se também Aos 50 sócios Convidados Pelos vencedores Ou seja O ganhador Mais seu convidado Vão com as despesas Pagas E o evento Cross Universe Meet Acontecerá Em maio De 2023 Pessoal Maio está Logo Logo Temos 2023 Um ano Realmente carregado Temos a nossa Convenção Brasil 2023 Em outubro E temos Esse evento Em maio Onde temos A possibilidade De participar De De ganhar Esse prêmio E de impulsar Ainda mais O nosso negócio Então Podemos dividir O ano Em duas etapas E aí você pode Estabelecer Suas metas Sua estratégia Seus objetivos Para chegar Em 2023 Com grandes resultados Então Basicamente As regras As regras Desta Competição São essas É muito simples Tudo está escrito Na plataforma É simplesmente Saber que vamos Receber Em resumo Vamos receber Pontos Pelos NRTs Recebidos Pela nossa Estrutura Sejam Pessoas novas Ou pessoas Que já estão No negócio Tanto as compras Próprias Como os primeiros Três níveis Em profundidade Dentro do Período Da competência Existem as etapas As fases Quem acumular Mais pontos Vai chegar Aí Ao top 50 E vai participar Desse evento Dessa viagem Com tudo 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 Pago Então vou parar De compartilhar Aqui Em resumo A isso Eu sei que Há muita Informação O que é Pergunta Gerson NFT de status E NFT de artefato Então Temos na nossa Plataforma Alguns NFTs Que recebemos Com status Status São os NFTs Que estão Na Gozo Ali aparece logo Na Gozo Wallet São aqueles Que você recebe Por participar Em algum evento Especial Em alguma situação Em algum Acontecimento Especial E são Os NFTs Como por exemplo Deixa eu colocar Aqui Aqui tem seus NFTs Status Por exemplo Por exemplo O NFT O Ambassador Embaixador É um NFT De status Que é um NFT Que você recebeu Por ser embaixador O Origin É um NFT De status Que você recebeu Por ser parte Do começo O NFT Participação No jantar Presidencial É um NFT De status As pessoas Que participaram Estão ali Quem já comprou As NFTs Especiais Valerá Todas as NFTs Recebidas Do dia 16 Para frente São as que geram pontos As que a gente Já tinha De 15 Para trás Não geram pontos Geram pontos Os NFTs Recebidos Do dia 16 Para frente Ou seja Dentro do período Da competição Ok Esses são os que vão Somar pontos E deixa eu ver aqui Em termos gerais Basicamente Essas são as regras Da competição Eu queria Bom A gente já teve A possibilidade Aqui no caso De contar Com a participação Dos líderes Que viajaram Para a Turquia As pessoas Que tiveram lá Com seus convidados Com seus acompanhantes Eles já passaram Para vocês O sentimento De participar De uma viagem Dessas Eles já Passaram A visão Do que significa Participar De um evento Desses E já O mais importante Mostraram Com fatos Que é possível Com fatos Que É Que é viável Qualquer pessoa Que se determine Pode ganhar Pode vencer Ok Então Por aqui O Gerson me pergunta Qual é o NFT De artefato Eu vou mandar a resposta Nos grupos Gerson Porque eu tenho uma dúvida Tem um NFT Que eu tenho Que eu acredito Que é de artefato Mas não sei Se é esse Então eu vou confirmar E passo para vocês NFT de artefato São aqueles Que a gente Adquiriu Entendo que são esses Aqueles por exemplo Como Deixa eu explicar aqui Só para lembrar o nome Como por exemplo O patrão Eu entendo que pode ser um desses E Mas mesmo assim Eu vou tirar a dúvida E vou explicar para vocês E Qual é o outro aqui Que eu vi O Cornerson Ele tem uma pontuação Diferente Separada Então Por aí Entendo que são esses NFTs E provavelmente Alguns NFTs Mais que serão lançados Nos próximos Eventos Nas próximas atividades E provavelmente Teremos aí Outro tipo Outra classificação E outro status Ok Então Pessoal Aproveitem Isso por aqui Pergunta Se eu puder comprar ouro E puder receber ouro Mas não só o endereço Ok Deixa eu só Responder então Essa pergunta Vejam só Não tem nada a ver Com a Conferência Que a gente está fazendo aqui Vou sair um pouquinho Do tema Mas para responder aqui Para a Nelcy Se eu puder comprar ouro E puder receber ouro Não só no meu endereço Mas no endereço Dos meus clientes Eu gostaria de iniciar Com a compra de 100 gramas Ok Para começar o envio Por exemplo Para o México Que é o país da América Que recebe via pacote Por legislação internacional Está limitado a envios De 10 gramas Não podemos Enviar mais de 10 gramas Por exemplo Barras de 100 gramas Só podem ser enviadas Por pacote Dentro da Europa Primeiro ponto Então envios O máximo envio Que pode ser feito Num pacote Assim como a empresa Usa DHL As empresas Que oferecem serviço Não mandam mais de 100 gramas Então esse é o primeiro ponto Que temos que entender Enquanto a quantidade Por exemplo Comprar 500 quilos Por mês Aí o meu conselho Para uma pessoa Que compra essa quantidade De ouro É que compre direto Numa refinaria Porque são dois modelos De negócios Completamente diferentes Ou seja Como posso explicar Embora seja ouro Embora seja ouro Não é o mesmo O mercado de atacado Que o mercado de varejo É como você Por exemplo Querer ir Sem menospreciar Mas você por exemplo Querer ir Sei lá Num supermercado Onde você compra Seus gastos Sua loja Da esquina Onde você compra Seus gastos Dia a dia E querer comprar Por exemplo Uma tonelada de arroz Enfim É outro tipo De operação É outro tipo De negócios Você compra Com outro fornecedor Outro tipo De fornecedor A pessoa que compra 500 quilos De ouro por mês Eu aconselho Que essa pessoa Procure comprar Diretamente Numa refinaria Porque o procedimento É outro Não existe nenhuma empresa No mundo Que vai mandar Um pacote Com 500 quilos De ouro por mês No seu endereço Mesmo porque Isso não é legal Pela lei Isso não é autorizado Mas enfim É simplesmente Uma orientação Compras menores Como a empresa Oferece Compras de 1 A 2 A 5 A 10 A 50 A 100 gramas Você pode comprar A quantidade que quiser Na plataforma Eu tenho um cliente Inclusive Até posso mandar um print Há pouco tempo A gente fez uma compra E ele comprou Alguns quilos Em barras de 100 gramas E ele tem isso Na plataforma dele Ele mora na Europa E ele tem isso Na plataforma Porque ele sabe Que está usando O serviço de custódia Quando ele quer Ele vai pegando Algumas barrinhas Vai pedindo de 100 Vai levantando Em alguma atividade Em algum escritório Mas é a forma Que ele tem É só esclarecer Porque a gente pensa Que é Por se tratar de ouro É o mesmo E queremos comprar Uma tonelada 500 quilos E são modelos De negócios Completamente diferentes Exato Ok Agora Voltando ao tema Aqui da apresentação Pessoal Diz por aqui Boa tarde Até quando Devo confirmar Minha ida ao evento Já existe essa data Mesmo que tenha Que pagar as despesas Obrigado Exatamente Murilo Você já tem esse direito Logicamente Pode pagar Então A empresa Acredito que vai mandar Mensagem No suporte Quando seja A confirmação Das datas Para prever Jantar Logística E tudo isso Mas por enquanto Temos tempo O importante é focar Logicamente Em fazer Esse trabalho Em poder atingir Esse objetivo Em chegar A nossa meta E por que não Levar aí Mais pessoas Que sejam mais Brasileiros Representando Esse maravilhoso país Já ficou demonstrado A capacidade do Brasil Para chegar Chegando E eu tenho certeza Que agora vão ser muitos Vão ser muitos Vai ter muito barulho Muito samba Carnaval Vai ter festa Na Turquia Com certeza E o bom É que vai ser em maio Então a data Vai ser melhor Estava fazendo um pouco De frio Não O pessoal Que foi aí Bom Cleber Não tinha frio Estava até dentro D'água Mas Estava fazendo um pouco De frio Eu senti um pouco Frio Esses dias Na Turquia Mas em maio Vai estar melhor Vai ser Praticamente Entrada de verão Para eles Vai ser muito bom Então Pessoal Por aqui Oscar Verifiquei no site As NQTs Pessoais recebem Um multiplicador De quatro Maravilha Então estão Recebendo um multiplicador Porque estava Não sei em que parte Do site Mas pode me Confirmar aí Lucas De Oliveira E onde está Essa informação Porque aí Onde estava A gente lendo O resumo Das regras Não aparecia Coeficiente Para as compras Pessoais Mas se já Está disponível Na plataforma E tem essa informação É porque é assim Deixa eu só Confirmar aqui Para vocês Para não dizer Uma coisa Que não seja Já sabem Que recebemos Ontem Essa informação Deixa eu botar Aqui E vamos Confirmar aí Que esteja O coeficiente Então a empresa Se trata só De investimento Digital Não pode-se comprar Ouro Para receber Meu endereço Não Sim Pode-se comprar Ouro Eu tenho Comprado Ouro Faz oito anos Nesta plataforma E tenho muitos Clientes que assim Compram Temos que entender O tipo de compra Que estamos fazendo Você pode comprar Uma barrinha Se quiser De 100 gramas Por exemplo De até 10 gramas Você pode receber No endereço No México Até 100 gramas Em qualquer endereço Na Europa E assim como Esta tem muitas Plataformas Eu conheço Uma plataforma Por exemplo Nos Estados Unidos Que você compra Ouro na plataforma E ela só entrega Nos Estados Unidos Até 100 gramas Ok Por exemplo A partir Do momento Que você quer Em outro país Aí você tem que Buscar as vias De trazer esse ouro Para o seu país Mas você pode Comprar sem problemas De 1 a 100 gramas A quantidade Às vezes Que você quiser O que Não é um modelo De negócios E o que você não pode É comprar 500 quilos de ouro Por exemplo Em uma sacada Nem é conveniente Para você Por preços Nem é conveniente Para Bom Para você Ou para a pessoa Que vai comprar Porque estamos falando De outras quantidades Quando o preço Que a empresa vende É o preço de mercado De barras De 1 a 100 gramas Que é muito diferente Você comprar Meia tonelada Por exemplo Em uma refinaria Aí por exemplo O Jorge está mostrando Umas barrinhas de ouro Na mão Aí podem ter outras pessoas Na equipe Que podem ter Suas barras de ouro Na mão também Eu justo estava No escritório Aqui deixei No meu cofre também As barrinhas Não tenho aqui na mão É um treinamento Mas enfim Pode Pode comprar A quantidade que você quiser Até eu vou mostrar E é ouro físico Não é ouro digital E tudo isso também Vem escrito aí Na plataforma Aí tem pessoas mostrando Olha só Barras de ouro Que compraram Na plataforma E são ouro físico Não é ouro digital não Os ativos digitais São outra opção Dentro da plataforma Ok Aqui diz Edilson Seus NFTs Pessoais Contam para classificação Com coeficiente de 4 Os pontos são multiplicados Por 4 Quando você recebe Ótimo Então É o coeficiente de 4 Obrigado pelo esclarecimento Quando eu estava vendo aí As regras no PDF Que a gente recebeu Não vinha coeficiente Por isso Eu entendi que não tinha Mas Também soma Como eu dizia Vezes 8 Das pessoas cadastradas Novas na primeira linha 4 e 2 Na segunda Em terceira linha Segundo e terceiro nível O que mais? Alguma outra Pergunta aí Que vocês tenham Pessoal Respeito da promoção Respeito das informações Lançadas Ontem Nosso Nosso evento aí Com o presidente Bom Ah E tem um Um detalhe a mais aí Que todos os pontos Os primeiros colocados A quarta etapa Eu acho que vem isso Na minha apresentação Não sei se eu li Ou seja Dos 100 participantes Vão receber Vão ser multiplicados Por um coeficiente De 1,5 Ou seja A quarta etapa Além dos pontos Que você recebe Dessa quarta etapa Você multiplica Esses pontos Por um coeficiente De 1,5 As 100 pessoas Que qualificarem Nessa quarta etapa Então acho que já estão Todas as regras Como eu dizia Isto é um resumo Sem entrar muito Em detalhes técnicos Para que vocês possam entender A estratégia Do que deve ser feito Para receber esses pontos Eu aconselho Entrar na plataforma Ler com detalhes Aí já Os pontos menores Para que vocês possam entender Também qualquer Questão técnica Qualquer detalhezinho menor O importante O importante é decidir É focar É começar a trabalhar A partir de hoje Focar nessa primeira etapa Vamos esquecer A segunda Terceira e quarta Nesta primeira etapa O que eu tenho que fazer Porque é a etapa Que está correndo Já está valendo Então como pontuar mais Como acumular mais pontos Como acumular mais Mais Neste caso Equipe Ou seja Como desenvolver mais equipe Mais estrutura Para acumular mais volume De pontos Ok É por aí Alguma outra pergunta Aqui pessoal no chat Se referente a isto Pergunta sobre A competência Não Então maravilha Eu quero aproveitar aqui Já encerrando O nosso treinamento Temos Um Uma menção Para fazer aqui E um reconhecimento Especial Que Devia ser feito No sábado passado A pessoa já atingiu Essa meta Mas vamos fazer hoje Porque é um reconhecimento De liderança Pessoal Temos líderes Atingindo Outros níveis Outros patamares Aí no nosso negócio E temos que reconhecer Então Primeiro quero anunciar Aqui Com vocês também Quero anunciar Que No dia 28 28 de dezembro Vai ser O nosso evento De 10 anos BLC Estamos comemorando 10 anos Do nascimento Desta visão Vai ser As 15 horas Horário do México Seria então 17 horas Horário Não 18 horas Horário De Argentina Uruguai E Brasil Chile América do Sul 18 horas Horário De Brasília Nesta Seria Segunda Terça Quarta-feira Quarta-feira 28 de dezembro Estamos comemorando Os 10 anos Da nossa comunidade Vai ser um evento De reconhecimento Vai ser um evento Para celebrar Um evento Que vai ser transmitido Ao vivo Pelo YouTube Ou seja Vão estar Fazendo essa transmissão Ao vivo No YouTube Tem toda uma produção Especial Que foi contratada E vocês vão ver aí Realmente um cenário Digital Um trem muito legal aí De pessoas participando Aparecendo Como se Tivessem aí Ao vivo É toda uma produção Que será de fato Ao vivo Porém É uma produção Digital Numa versão 3D Que estamos contratando Para fazer esta Mega festa Fechar o ano Com os reconhecimentos As conquistas Da nossa equipe Então Ficam todos convidados Nesta quarta-feira 28 de dezembro Às 18 horas Horário de Brasília Temos os 10 anos De BLC 10 anos não é pouca coisa 10 anos é uma década Imagine Se estes 10 anos A gente fez a base O que vão ser Os próximos 10 anos A gente vai construir Realmente uma história Gigantesca Sensacional Ok pessoal Então Já para concluir aqui Fazer esse reconhecimento Muito especial Quero chamar O nosso querido líder Também A pessoa que Venceu Esse torneio Venceu Essa competência Ganhou o primeiro lugar E ele É patrocinador Desse novo líder Que está atingindo Um novo patamar Então Quem melhor que ele Para chamar aqui Para reconhecer Esse momento tão especial Que é um orgulho Para todo líder Para todo patrocinador Ver sua equipe crescendo E seus sócios Seus parceiros E seus parceiros Atingindo esses resultados Hoje como disse Não teríamos reconhecimentos Só faremos este Reconhecimento especial Porque devia ser feito Semana passada E por situações Externas Acabou não acontecendo Mas vamos aproveitar Que temos sala Lotada aqui Muitas pessoas Para reconhecer Este grande líder Então para isso Quero chamar aqui Só um segundo Que eu não estou Conseguindo encontrar Deixa eu pegar aqui Agora sim Agora sim Vamos chamar aqui O nosso querido amigo Nosso líder Meu irmão Leomar Naves Está com você a palavra amigo Umas palavrinhas aí também Já para compartilhar Com o pessoal Você já compartilhou Seu depoimento Seu história aí Da importância De estar nesse tipo de eventos E aproveitamos já Para fechar Com esse mega reconhecimento Reconhecimento especial De uma pessoa Que merece Merece nossos aplausos Nossa salva de palma E nosso reconhecimento Meu irmão Está com você a palavra aí Está liberado o seu microfone Boa noite Oscar Boa noite Meus amigos Tudo bem com vocês? Que notícia Maravilhosa Agora ninguém pode falar Viu Jane Você não pode falar Que a próxima Mas que a próxima Eu não fico fora Então agora chegou a sua vez Você tem que estar lá Para quem diz que Ah eu perdi essa A próxima Agora eu não perco Estou vendo muitas pessoas Falarem assim Só falta 49 Porque um é meu Então cuidado com o que você fala Com o que você fala O universo Escuta Então se prometeu Tem que cumprir E vamos embora Pessoal vale muito a pena Parabéns Oscar Pelo trabalho Eu sei que você É um incansável Pegar tudo isso aí Em dois dias E eu confesso Que eu não tinha entendido Muita coisa Hoje de manhã Já participei Do seu treinamento latino Lá e agora de novo E cada vez que a gente ouve A gente aprende um pouquinho mais Vale a pena pessoal Qualquer sacrifício Qualquer esforço Qualquer quilômetro extra Que você faça Para atingir esses objetivos Vale a pena estar perto Vale a pena olhar Dentro do olho do presidente Eu fiz isso Fui lá e busquei Muitas certezas Que eu precisava E só quem teve no evento Sabe o quão importante é Para a sua carreira Para a sua vida Para a vida do seu grupo Você estar lá Liderança Não se lidera por palavras O exemplo Seria a melhor forma de liderança Não Tem pessoa que vai dizer Ah O exemplo É a melhor forma De se liderar Não é a melhor forma O exemplo É a única forma Né Jorge O exemplo É a única forma De se liderar Então não adianta Você ficar falando Para o seu pessoal E vai 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 E cadê você Você tem que estar lá A mesma coisa do Oscar Ficava Vai lá Vai lá Chega lá Cadê o Oscar O Oscar não está Então isso não é líder Então lembra Que acima de tudo Você é o exemplo E a vida é assim A gente consegue grandes coisas No aperto mesmo Não se sinta apertado Se sinta um vencedor Né Porque se nós estamos apertando você É porque você é um vencedor E ninguém nasceu Para ser fracassado Nós nascemos Para sermos vencedores Então Você pode Tá Aqui não tem desculpa De que Ah É só embaixador Que vai Ah É só os líderes Pelo contrário Para nós líderes Que já estamos há mais tempo É mais difícil Do que para quem está Começando agora Eu estive conversando aqui Com a Solita Eu e o Oscar Estivemos Conhecemos hoje Pessoalmente a Solita Uma grande surpresa Uma menina aqui Da África Que mora Lá na Inglaterra E eu disse para ela Solita Para você é mais fácil Do que para mim Porque você Consegue Cadastrar Dez novas pessoas Todas essas pessoas Multiplica Por oito A pontuação Que são novas Eu tenho lá Cento e vinte diretos O que eles fazem Para mim Multiplica por quatro Então Para quem está começando É melhor do que o líder Que já está há mais tempo Então isso é para te encorajar mesmo É para você saber que Se você toma Aquela tão famosa Terceira decisão De que eu vou Eu vou chegar Vou fazer Vou acontecer Você vai Então pessoal Está aberta a temporada De coisas incríveis E dois mil e vinte e três Com certeza Será um ano incrível Melhor que dois mil e vinte e dois Que já foi fantástico Esse ano para nós Foi um ano De muitas descobertas Para muitos de vocês Para nós Foi um ano De reafirmação Do que nós já sabíamos Para o Oscar Foi um ano De maior crescimento ainda Nível Nível dez Olha que sonho Aposto que nem ele Acreditava que chegaria Nível dez Com menos de trinta e cinco anos Menino de trinta e cinco anos Vê se pode Então Gente Foi um ano maravilhoso E dois mil e vinte e três Vai ser um ano histórico Na nossa vida Eu gosto muito de falar Da questão da cultura Do nunca mais O Oscar criou a cultura Do nunca mais Nunca mais Catar moeda No meio de sofá Buscar moeda No meio de sofá Para comprar pão Nunca mais Empurrar carro Nunca mais Empurrar carro Por falta de gasolina E eu criei a cultura Do nunca mais alicate Então quer dizer Você tem direito De criar uma cultura Chamada cultura Do nunca mais Pessoal Acredita Isso faz diferença Na sua vida A gente Ou age Pela Pela visão Ou age Pelo amor Ou pela dor O amor Você age Pela visão Do sucesso De coisas boas E a dor É quando você age Por aquilo Que nunca mais Você quer na sua vida Se você não tem sonho Você pode ter Um antisonho O que é o antisonho? Aquilo que te machuca Que te faz mal Que só de lembrar Você já Já sai balançando a cabeça Não, não, não Isso não Isso não Isso não Então usa esses Artifícios mentais Psicológicos Para você crescer Eu duvido Que alguém Não se sensibiliza Quando imagina o seguinte Eu vou ter que tirar Meu filho da escola Porque não tem dinheiro Para pagar Você gostaria De passar por isso? Eu não vou Poder Deixar meu filho Numa escola particular Eu vou ter que tirar ele Porque eu não tenho Dinheiro para pagar a escola E seu filho Fala assim Pai Mas eu gostaria Tanto de continuar Na escola Meus coleguinhas Gente Para quem é pai Sabe o que significa isso Então isso chama-se Cultura do nunca mais Eu não sei se você Não se comove Com um parente seu Que está Precisando de ajuda Precisando de remédio Precisando de um tratamento E fala assim Olha Se não tiver dinheiro Vai morrer Aí você fala assim Não tem dinheiro Deixa morrer Então são situações Gente Que a gente tem que ter Muito cuidado A gente está À mercê de tudo isso Tudo isso pode Acontecer com a gente Então Graças a Deus Não está acontecendo Com nenhum de nós aqui Então vamos Cavar o poço Antes da sede Vamos evitar Essas tragédias Que podem mudar A nossa vida Negativamente Então Por que não agir Se nós temos Tudo nas mãos hoje Olha o que nós estamos Fazendo aqui Nós estamos ganhando de bandeja Do nosso grande líder Toda uma explicação Que às vezes As pessoas nem tiveram Cuidado de abrir A plataforma Para saber Então não tem desculpa Sem mais desculpas Não tem desculpa Você vai falar o que Para sua mãe Para seu pai Para seu filho Ah, ela não tem dinheiro E a oportunidade Cadê? Você tem ela Então depende de você agir Então são esses momentos Que a gente vai criando E ganhando Quilometragem no negócio Então você aproveita Esses gatilhos A empresa faz de tudo Para buscar Na nossa carreira Momentos especiais Como foi especial Para mim Como foi para o Gilmar Como foi para o Paulo Como foi para o Carlos A gente ganhar Essa campanha Para o Murilo Como foi bom Para a gente A gente busca Aquela segurança De que nós estamos No caminho certo É a certeza De que você está No caminho certo E só tem uma maneira De você vencer Nesse negócio É você buscar um caminho E esse caminho Está sendo escrito Com palavras Com ato Com ações Tem gente que puxa a gente Tem pessoa que empurra a gente Você já percebeu Que você está sendo puxado E empurrado? Mas tem gente Que rasta o freio de mão Até no osso Para não ir, né? As pessoas tentam puxar Tentam empurrar E a pessoa puxa o freio Parece que não quer ir Então solta o seu freio Solta Não adianta querer Ficar buscando No mundo externo Coisas melhores Pessoal, não existe Me fala uma profissão Que dá mais dinheiro Do que isso Você trabalha dentro de casa Ajudando pessoas Ajudando pessoas Você consegue unir Ganhar dinheiro Com fazer caridade Com ajudar Mudar a vida das pessoas Será que você é tão egoísta Ao ponto de não querer Ajudar ninguém? Não, eu não vou ajudar ninguém Prefiro não ajudar ninguém Porra, não seja assim Eu não acredito Que tem alguém Que seja tão egoísta Porque eu fazer o trabalho Da Global InterGold É você se doar Independente de ganhar dinheiro Não, você está mudando a vida Olha o que as pessoas Fazem na vida de você O que fizer na sua vida O que fizer na minha O que fizer na vida do Oscar O Oscar falou muito bem Hoje o meu patrocinador Não faz Mas ele fez a única coisa Que ele tinha que fazer Que era me convidar Acabou Então, pessoal Num determinado momento Da minha vida Eu recebi De presente A presença De um anjo Todos vocês Têm um anjo Na vida de vocês A pessoa que te convidou Para esse negócio Ele é um anjo Porque ele veio te trazer Coisas boas Ele veio mudar O rumo da sua vida Dia 20 de novembro De 98 Eu estava Numa situação Da minha vida Que eu não tinha dinheiro Para comer Não tinha dinheiro Para comer Estava devendo Sete meses de aluguel Com luz cortada E se não fosse a minha irmã Eu estaria passando fome Porque ela estava Apagando a comida Na minha casa Então, pessoal Esse anjo Veio no dia 20 de novembro Ele veio na minha vida Para me dar Uma oportunidade Uma oportunidade Como você Também recebeu Da pessoa Que te convidou E esse anjo Por muita Muita coincidência Muitas voltas na vida Eu pude trazê-lo Para esse projeto Ele me levou O projeto No passado Que salvou Minha vida Minha vida financeira Em todos os sentidos Ele que me convidou Para fazer o último projeto Fiquei 23 anos E ali eu me tornei Com toda a humildade Um milionário Na vida Porque ganhei muito dinheiro Investi Fiz vários investimentos Que me tornaram Uma pessoa de sucesso Mas eu saí Do ponto A E fui para o ponto B Eu saí De uma situação Que eu não tinha Dinheiro para comer Para uma vida De abundância Tudo por causa De um convite No meio da rua Eu estava passando No meio da rua E ele falou Quer ganhar dinheiro Me chamou ali Então E depois A vida passou E eu tive a oportunidade De trazê-lo Para esse projeto A bem da verdade Não foi fácil Confesso E ele também Publicamente assume isso Esse cara Para mim É mais do que um amigo Ele é um irmão A gente preservou Uma amizade incrível A gente construiu Uma história juntos Muitas noites Viajando De madrugada Para mostrar plano Para ir na casa As pessoas Antigamente Mostrava plano E ir na casa Imagina Travessar o Brasil De ponta a ponta E hoje A gente faz isso De uma forma mais fácil Mas quando eu fui convidá-lo Há dois anos atrás Ele não quis conversa Comigo nesse assunto Meu amigo Mas não quis saber Fiquei um ano Tentando trazê-lo Para o projeto E ele não quis Chegou um tempo Porque a gente tem que ter Uma atitude Um pouco diferente Se não está dando De um jeito Faz do outro É o que eu falo Se você está tentando Trazer pessoas E não consegue Muda Muda, muda, muda Até dar certo O que eu fiz? Eu sou amigo No meu escritório Ele é um médico E eu prestava serviço Para a minha empresa E eu o chamei lá Ele imaginou Que eu ia aumentar O salário dele Ele pensou Ele vai aumentar Meu salário E eu chamei Doutor Vem aqui na minha mesa E ele foi E na hora Eu falei assim Me dá a sua identidade E os seus documentos Eu abri o computador E comecei a preencher O cadastro dele Pronto, você está cadastrado Na Global agora Não adianta você correr mais Aí ele ficou meio bravo Meio emburrado Mas já estava Não tinha jeito Eu cadastrei E aí demorou mais alguns meses Para me enfiar na cabeça dele Que o negócio era bom Mas já estava dentro Mas eu sei que Me deu um trabalho danado Mas Todo grande líder Passa por isso E vale a pena Todo o trabalho Que você tem com as pessoas Portanto, eu falo para vocês Nunca desista Das pessoas Que você acredita Você sabe Que ele é um vencedor Ele não sabe Mas você sabe Então vai lá E faz a sua parte Não deixa para trás Aquelas pessoas Que você acredita Não desista dela Que um dia Ela vai estar te agradecendo Então hoje Com muito orgulho Com muita alegria Eu vibro Tanto quanto Se fosse para mim Eu gostaria de anunciar O novo Líder 2 Ele é uma pessoa Que vocês gostam muito É um cara muito carismático É um pai para muita gente É uma pessoa Que quando ele fala A gente escuta Porque eu tenho uma voz angelical É um cara Que é um anjo mesmo O cara é um anjo da minha vida É um irmão que eu tenho Eu fico muito emocionado De chamá-lo aqui É um amor muito grande por ele Diretamente de Uberaba Novíssimo Líder 2 Doutor Júlio Costa Por gentileza, pessoal Está aí Seja bem-vindo Doutor Júlio Ao grupo dos Líderes 2 Boa noite a todos E vou tentar falar Sem emocionar Que é difícil Porque depois de toda Essa introdução Para me chamar Contando toda Essa trajetória Passa um filme Na nossa cabeça E o Leomar realmente Foi uma pessoa Que apareceu Na minha vida E já Muitos anos Eu lembro que Eu estava Recém-casado Com um filho pequeno E ele Foi até a minha casa Mostrar o outro projeto No qual nós ficamos Cinco anos Viajando para todo Quanto é lado E também Também Nesse projeto Eu lembro também Que o Edilson Nárquez fazia parte Não era A nossa rede Mas também fazia parte Também dessa empresa Que era uma empresa De produtos E eu falei Eu falei com o Leomar Leomar O que a gente Precisa fazer Para poder Ter o sucesso Nesse projeto Ele falou Doutor Júlio Apresentar plano Todos os dias Ler um livro Por mês Ouvir uma fita Todos os dias E Comprar produtos Se você fizer isso aí E em todas as convenções E em todos os seminários Se você fizer isso aí Você Fica milionário E nós Tentamos Mas Aprendemos muito Há Aprendizado Que a gente Não sabe O quanto Que vale Mas nós Aprendemos muito Durante esse período Eu acredito Que o Edilson Também passou Para essa etapa Né Desse aprendizado Dentro do São uns 30 anos Atrás Né Oscar Então É Não Vou falar Muito em tempo Não Porque o Leomar Vou esconder Um pouquinho A idade do Leomar Porque A gente começa a falar 30 anos atrás Poxa Mas nessa época Já estava Né Bom Eu quero Em primeiro lugar Agradecer A Deus Por ter me dado Esta oportunidade De estar vivo De ter passado Por uma pandemia Né Com a minha idade Com meus problemas De saúde Que eu já Eu já tenho Né Que eu sou diabético Né Hipertenso E conseguir Apesar De tudo Isto Tratar Das pessoas Pessoalmente Durante a pandemia E sobreviver Né A minha esposa Ficou muito Preocupada Na época Mas você Com mais de 60 anos De idade Já hipertenso Diabético As pessoas Na sua idade Estão todas Sendo afastadas Do emprego Para poder Ficar em casa Isolados Você vai tratar Diretamente As pessoas Com covid Né Eu falei Eu sou um soldado Eu fui Eu fui convocado Para uma guerra Né E eu não vou Eu não vou Eu não vou Fugir Da minha responsabilidade Da minha vocação Da minha profissão Né Eu quando Me formei Há 42 Há 44 Anos Atrás Né Eu me formei Para ser médico Para curar pessoas Para salvar pessoas E para melhorar A vida das pessoas Para minimizar O sofrimento Das pessoas Miguel Couto Falava assim Que você Tenta Curar as pessoas Se você não puder Curar Você Miniminiza As suas dores E se você Não puder Minimizar as dores Você participa Com ele Das suas dores E confesso E confesso De 44 Anos de medicina Nós tivemos Muitos casos Interessantes E em alguns casos A gente realmente Emociona E às vezes As lágrimas Saem Porque você Sente a dor Daquela pessoa Eu quero agradecer Então Em seguida A minha esposa Que da primeira vez Quando eu fui reconhecido Líder 1 Eu fiquei em falta Com ela Eu fiquei Tão apavorado Porque o Leomar Falou assim É dois minutos Doutor Júlio Você tem que falar Em dois minutos Entendeu E eu fiquei Tão apavorado De falar Tudo que eu tinha Que falar Em dois minutos Que eu acabei Esquecendo dela Então a minha esposa É uma pessoa Que ela me incentiva Muito a fazer Um projeto E o maior Incentivo Que ela me faz É quando ela gasta Meu cartão de crédito Entendeu Porque aí eu sei Que eu tenho que ganhar Dinheiro Para poder Cobrir as despesas Brincadeira Mas Ela também Já está Dentro do projeto E fazendo E me incentiva muito Agradeço muito A ela Pelo incentivo Agradeço Ao Oscar Por ter trazido Essa oportunidade Para aqui E eu espero Muito Em você Oscar Apesar da sua Idade ainda ser Pouca Em termos Eu ser jovem Eu tenho Filhos mais velhos Do que você Eu tenho Filhos de 42 anos Mas Você para mim É um exemplo De pessoas Que o sucesso Financeiro Não atrapalhou A sua conduta E não atrapalhou A sua forma Humilde A sua forma Simples De ser Eu tive Essa comprovação Te conhecendo Pessoalmente São Paulo E a gente Fica muito Orgulhoso De ter Uma pessoa À frente Igual a você Do projeto E você Pode ter certeza Que essa conduta Que você leva De integridade De seriedade De respeito Nos traz Nos traz muito Nos enriquece Muito Ao meu amigo Leomar É um caso À parte Nós já nos conhecemos Há muitos anos Leomar Eu estou usando Eu estou usando a camisa Que você me deu De presente Para ter uma Energia Positiva E o Leomar É uma pessoa Que ele esteve E a gente Às vezes Passa alguns dias Às vezes Até sem se falar Porque tem muitas Atividades Né Eu apesar De estar chegando Na classe Dos 70 anos Né Eu ainda Sou uma pessoa Muito ativa Em termos De trabalho Eu trabalho Doze horas Por dia Né Eu falo assim Quando uma pessoa Forma em medicina Ele tem Obrigação De trabalhar Ele tem Obrigação De prestar Serviços Para a comunidade Para ajudar Aquelas pessoas Que necessitam Principalmente As pessoas Mais carentes Mais pobres E levo Para o outro lado Quando eu passar A consciência Tranquila De que A minha profissão Nunca foi Para mim Um motivo De A renda O dinheiro Ser em primeiro lugar Primeiro lugar A pessoa O ser humano O que ele Precisa de mim E se tiver Condições A parte financeira Fica em segundo Ou terceiro lugar Ou às vezes Até nem precisa disso Nós precisamos Ter na vida Essa conduta Porque esse projeto Eu falo Que as pessoas Não ficam No negócio Pela empresa As pessoas Ficam no negócio Por você Você que convidou Se você Se você É uma pessoa Que consegue Passar Para as pessoas A confiança A amizade Se você Corresponde A pessoa Com o trabalho Com a disponibilidade As pessoas Ficam no projeto Então A minha O meu compromisso Com o Leomar É grande Ele está certo Que eu corri Muito tempo De Assim como Ele correu Do Edilson Também Então Assim É um negócio De corre-corre Mas Eu falei Para o Leomar Outro dia Tem poucos dias Eu falei Leomar Agora Nós vamos fazer O seguinte Eu vou falar pouco E trabalhar mais Apesar do meu tempo Ser escasso Mas eu dedico A partir das 18 horas Né A essa empresa Ao Edilson Também Eu gostaria De dizer Com as palavras Porque nós Já somos Companheiros De longas datas Né O Edilson Vinha fazer Palestras Aqui no outro negócio Que a gente Também tinha Participava Né E às vezes Eu era Anfitrião Né E teve uma vez Que eu comecei A ler um livro No palco E esse cara Apavorado Será que o doutor Júlio Não vai parar De ler esse livro Eu empolguei Tanto com o livro Né E o Edilson Ficava lá Coçava careca Meu Deus Como é que vai ser Esse cara Não vai me chamar Para poder fazer A palestra Né Até que o Leomar Ficou assim O doutor Júlio Acaba com isso logo Entendeu Só está Só está Só está Atrasando o evento Entendeu Aí nós Mas o Edilson Nos traz Muito conhecimento Agradeço também E agradeço A todos os palestrantes Né Que estão aqui Pessoas íntegras E o que O melhor negócio Desse projeto É o seguinte É esse clima De família E a gente vê Que pessoas boas Elas permanecem Pessoas íntegras Né O próprio negócio Ele Ele seleciona Pessoa enrolada Pessoa que não tem Conduta Elibada Ele não vai Permanecer aqui Aqui não é lugar Para pessoas Que gostam de enrolar Né Que gostam de passar As pessoas Para trás Né Aqui é um lugar Para as pessoas Que ela aprende Que a conduta Pessoal Ela influencia muito Outra coisa Que eu estou aprendendo Muito no projeto É desenvolver Algumas virtudes Que me faltavam Sabe Principalmente A paciência Né Porque Tem Tem casos Que às vezes A gente demora mesmo Igual você demorou comigo Né Um ano Eu também tenho Pessoas que eu fico Um ano Para poder colocá-lo Dentro do negócio Mas eu agradeço Assim de coração Ao meu irmão Né Que às vezes A gente confunde um pouco Né Irmão Tem hora que eu acho Que ele é meio filho Também Eu dou uns puxões De orelha nele E ele me retribui Também tem hora Falei Doutor Júlio Como é que é Se o senhor está parado Se o senhor não vai trabalhar Se o senhor não vai fazer as coisas Como é que fica Como é que não fica Ele tem aquela característica Do Da atividade Né Eu falo que ele consegue Fazer cinco coisas Ao mesmo tempo E eu consigo Com muita dificuldade Fazer uma Né Mas Nós estamos superando Leomar E Agradeço A toda a minha linha Ascendente A minha linha Descendente Aos meus Que estão Também Junto comigo Né Que são pessoas Que estão mostrando Que Se você Está Onde você está É porque você tem uma base Que tem pessoas É Que te ajudam Te auxiliam Então a todos vocês Né Aqui presentes Né Eu não vou citar nomes Para não ser injusto Mas Eu quero dizer A todos o seguinte O que eu prometo É Ficar dentro Desse projeto Não desaparecer Né Igual Tem muita gente Que às vezes fala Fala e depois desaparece Mas aqui nós vamos Ficar Enquanto nós Formos vivos Né E às vezes Quem sabe Né Até depois Que não formos vivos Como nós já temos Pessoas Não está podendo ficar sentado Muito tempo Não está podendo ficar Deitado muito tempo Mas eu tenho contato Com ele E É uma pessoa De 80 anos Fazendo esse projeto É um exemplo De Quem mais Eu fico vendo Pessoas com 20 anos 30 anos Achando que é difícil Fazer isso aqui Não é Aí você vê Uma pessoa de 80 anos Empolgado com o projeto O que vocês querem mais Eu lembro de um palestrante Americano Que a gente participava Que ele falava Olha Fazer esse projeto Não é difícil Difícil é você Cavar buraco No sol quente Com a picareta O dia inteiro Entendeu Difícil é você Ter que ficar Lavando o carro O dia inteiro Com o produto E Aspirando aquele negócio Isso aqui É você conversar Com pessoas E você passar Confiança Para essas pessoas E fazer o seu negócio E ainda ter sucesso Não precisamos De enxergar Um cifrão Na testa de ninguém Mas precisamos De enxergar O compromisso Com cada pessoa Que nós conversamos Isso o Edilson Até passou Nos treinamentos Que é muito complicado Você trabalhar Com o sonho Das pessoas Você mexer Com os sonhos Das pessoas Você quando mexe Com os sonhos Das pessoas Você cria um compromisso Direto com elas Então isso é muito Importante para nós Meu amor Meu irmão Meu amigo É aquela música Do Roberto Carlos Meu amigo Camarada A você Não tenho palavras Para poder agradecer A paciência Que você tem Porque mexer com o velho Não é fácil Tem dia que O velho esquece E tem que ter um mais novo Para lembrar Então eu te agradeço Muito por tudo Que você tem feito E tenho certeza Que nós ainda Vamos Ter um futuro Ainda muito Pela frente E esquece E esquece Aquele negócio De falar assim Quando você morrer Doutor Júlio Eu vou ficar Grudado no seu pé Para mim poder Meu filho Eu que tenho que grudar No seu pé Porque você Evoluiu demais Conheci o Leomar E a gente Não pode descrever Mas o Leomar Hoje É uma pessoa Que a gente respeita Não só No lado Financeiro Mas até No lado espiritual Uma evolução Muito grande Parabéns Você Leomar Pelo trabalho Que você tem feito Pelo exemplo Que você tem dado Por tudo Que você tem feito Por nós Eu sinto Orgulhoso Como eu sinto O mesmo orgulho Que um filho meu Faz E que também Me deixa feliz Quando ele desempenha O seu papel Bem feito Muito obrigado Boa noite a todos E estamos aí Doutor Se isso fosse Um auditório Se fosse um auditório Presencial O pessoal estaria de pé Ele aplaudindo Realmente Leomar Sempre fala Não menciona Que o senhor É um anjo No particular Mandei para ele Aqui agora Realmente Esse cara É um anjo Mesmo Só ouvir A sua vocação De querer ajudar Pessoas O que você dizia Que o médico Deve Trabalhar Porque esse é o sentido Da profissão Eu refletia Que para mim Esse é o conceito Que eu tenho Sobre a liderança Neste tipo de negócio Para mim Um líder aqui Tem que trabalhar Sempre Até eu fui Muito criticado Esses dias Porque postei um vídeo Questionando isso E dizendo E dizendo Publicamente Informação Um suporte É lógico Que humanamente Você não pode Dar suporte Para mil pessoas Duas mil Cem mil Mas seus círculos Próximos Você sempre vai Manter esse contato E essa responsabilidade Como líder Então Para mim Essa definição De líder E repito As palavras Que mencionava Aí também Edilson Em alguns treinamentos Leomar Liderança Não é uma forma Mais De O exemplo Não é uma forma Mais de liderança Realmente é única A única forma De liderar É o nosso exemplo E o exemplo A gente faz Com atos Não dizendo Que tem que ser feito E O que você mencionava Da profissão Como médico Que o médico Tem essa responsabilidade Inclusive O resto da vida É isso Isso realmente Representa e diz O tipo de pessoa De ser humano Que o senhor é E esse anjo Que tanto Leomar fala Que o senhor é Na vida dele E com certeza Na vida de muitas pessoas E você mencionou Outra coisa Que eu quero Só destacar aqui Que o nosso negócio Ele é um formato Feito justamente Pensando nisso Na família Em pessoas íntegras Éticas e honestas E que naturalmente O negócio Ele faz Essa peneira E quem não Está alinhado Com esses valores Com esses princípios Com esse propósito Naturalmente Acaba sentindo Incômodo E se afastando Mas nós Queremos pessoas Queremos Sem Doutor Júlio Costa Aqui na nossa equipe O que mais a gente precisa Pessoas com esse coração E com essa forma De ver a vida Então obrigado E parabéns Por essa conquista Tenho certeza Que é um a mais De muitas que virão Doutor Parabéns Não sei Leomar Se você ia falar Algumas palavras a mais Aí Mas Depois dessa Desse depoimento Doutor Júlio Eu me calo Porque a gente Tem que respeitar Quem sabe mais Do que a gente Então parabéns Doutor Júlio Eu sei do seu potencial Cara Doutor Júlio Já era para ser Líder 10 hoje Se ele realmente Olhasse para o negócio Com o potencial Que ele tem Mas eu tenho certeza Que as decisões Estão sendo tomadas Eu acho que a partir De agora Ele vai engatar Uma segunda Uma terceira Eu conheço ele Eu comparo ele Como aquele rinoceronte A gente sempre Brinca muito Tem aquele livro Rinoceronte Bem sucedido Que o rinoceronte Quando ele quer Ele baixa a cabeça E vai levando Tudo no peito Na raça No chifre Então Doutor Júlio É um rinoceronte E eu com certeza O dia que ele Tomar a decisão De chegar mesmo Que ele sabe O momento disso Eu acho que está Chegando a hora Doutor Júlio Porque não adianta Esperar para tomar A decisão Na outra vida Então nós estamos Véi já Então tem que tomar E agora Nós não temos Muito tempo Mais não Doutor Ou é agora Ou é nunca Então está na hora Vamos para a líder 3, 4, 5 Que você está Devendo para você mesmo Não é para mim Não é para você O potencial é grande Como nós temos Aqui na sala Muitas pessoas Que tem muito potencial Mas é que ainda Não despertaram E a gente fica aqui Torcendo para que Cada um Acredite em si Um pouquinho mais E vamos juntos Porque nós Acreditamos em você Agora a gente Precisa que você Acredite mais Em você mesmo Bata no peito E fale É comigo E vamos embora Tem espaço para todo mundo Não é Oscar Obrigado aí É isso aí pessoal Obrigado Leomar Uma vez mais Pelas suas palavras Obrigado Doutor Júlio também Estamos mais do que unidos Nessa missão Esse é o nosso propósito Realmente o melhor Está para vir Está para começar Eu desejo de todo o coração Que vocês possam Ainda vamos nos encontrar Na atividade do dia 28 Mas desejo já De todo o coração Que vocês possam Fechar esse ano Com chave de ouro Fazendo pontos Nessa competição Começar Em 2023 Com força Botar a meta De estar na Turquia E chegar lá Qualquer pessoa Que se proponha Determine e queira Com certeza Vai chegar A decisão A decisão é 100% Sua E você conta 100% Também Com o nosso apoio Agradeço a todos A participação Fico feliz Vocês ficam aí Com câmera ligada Conectados Eu vejo aqui O Wesley O Wesley Chego a pensar Que parece uma Uma imagem A gente está A gente está Firme aí Olhando A apresentação O Gerson Rocha João Manuel Gilmar Todos Não Grande José Parecido Que sempre está aí De frente Na primeira linha O Jorge Lá também Modesto Enfim Maria Aparecida Também Murilo Todo mundo aí Conectado Luiz Lourenço E é Legal demais Saber que a gente Está construindo Uma família Eu fico feliz De ver pessoas Que já tem Não só Um tempo Aqui Tem mais de um ano Dois anos Três anos Cinco anos Isso Para mim Já é uma Grande felicidade Uma conquista E é um sonho Que virou realidade No Brasil Quando eu não conseguia Montar equipes Que durassem Mais de três meses Ter uma equipe Hoje Já tem mais De três Alguns Quatro De cinco anos Para mim Uma grande satisfação Eu vi o Sargento Pereira Conectado também Ele já tem Um tempinho aí Conosco no negócio E para mim Isso são amizades Que são para o resto Da vida Então vamos Trabalhar juntos A missão é gigante O propósito é enorme Mas nossa vontade Também de ajudar E crescer É desse tamanho Muito obrigado Que Deus abençoe Tenham um ótimo Abençoado final de semana E a gente se encontra Já sabe Em segunda-feira Às 21h Para compartilhar Esta maravilhosa oportunidade Deus abençoe E um beijo No coração de cada um de vocês E um beijo